Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sério Trindade. Começar o programa dessa sexta-feira ouvindo aqui nossa gestora regional de saúde da regional Codó, que engloba seis municípios, Maria Paz, sobre um trabalho que começou aqui na região, na região comandada por ela, ontem, com Codó e Timbiras. Codó pela manhã, eu vi as imagens, muito bom, Timbiras à tarde, e hoje, sexta-feira, gestora regional Maria Paz. Quais são as cidades contempladas e a gente já aproveita a audiência do programa para convidar esse povo para hoje, sexta-feira. Fica à vontade, bom dia. Bom dia, Sério, bom dia a todos os ouvintes. Sério, hoje nós vamos fazer pela manhã Coroatá, hoje o mutirão de Glaucoma vai estar em Coroatá, a tarde vai estar em Peritoró e amanhã vai estar em Alta Alegre do Maranhão, sábado, né? E São Mateus. Então, esses três dias vai contemplar toda a nossa regional que compõe os seis municípios. Agora, gestora, essa regra de participação vale para todos os municípios, né? Valeu ontem para Codó, Timbiras, hoje para Coroatá e Peritoró. O que a pessoa precisa apresentar para participar, para fazer essa triagem? A pessoa precisa dos documentos, que é CPF, identidade, cartão do SUS, comprovante de residência. E o Glaucoma é uma doença, Sério, que ele acomete qualquer pessoa, desde que nasce, né? Mas o público-alvo, né? A incidência maior são em pacientes a partir de 40 anos. Então, tem um sintoma, o Glaucoma nada mais é do que a pressão alta do olho, né? Que é o acúmulo do líquido no olho. Então, é uma doença crônica e que a pessoa tem que fazer o tratamento para o resto da vida. Então, hoje nós estamos aqui consultando, em Coroatá, consultando, fazendo os exames e dando colírio, né? Esse mutirão, que é uma parceria do governo federal, estadual, com as prefeituras. E a empresa do estado que está fazendo o mutirão, ela está disponibilizando o colírio, porque é um colírio que custa mais de 200 reais. Então, a pessoa que vai consultar, fazer os exames, se ela tiver com diagnóstico, ela já sai com colírio, né? Na mão para estar usando. Essa é uma dúvida que eu tinha. Depois que ela é diagnosticada nesse mutirão, doutora, ela já fica recebendo o colírio? Ou ela vai receber um hoje, por exemplo, recebe hoje o colírio, e depois ela vai ter que comprar, ficar comprando esse colírio? Me explica sobre isso. Sim, ela recebe esse colírio e depois o estado disponibiliza ao retorno dos pacientes para que ele possa estar recebendo novamente o colírio. E, de acordo com o que a senhora já sentiu, as pessoas gostaram dessa ideia do governo do estado? Ah, com certeza, né? O governo do estado, na pessoa do nosso governador Carlos Brandão, nosso secretário Tiago Fernandes, era uma preocupação muito grande. Começa ainda esse mutirão, esse ano, a equipe está na Macro Lerte, essa semana, vai para o sul, Imperatriz, vai fazer toda a região, Balsas, Imperatriz, enfim, vai fazer o Maranhão todo com esse mutirão. Vai dezembro, janeiro, só vai parar quando terminar de fazer todas as regiões. Já existe algum outro mutirão programado para cá? Porque vocês sempre cuidam, né? É glaucoma, às vezes é mutirão da catarata. Já tem alguma previsão nesse sentido, gestora regional, Maria Paz? Acelio, vai depender muito da demanda. Se ainda ficar muitos pacientes com a demanda reprimida, com certeza a gente vai estar organizando para que esse mutirão retorne a Codó. Porque você sabe que Codó é o maior município da nossa regional. Nós temos uma demanda muito grande, mas caso tenha necessidade de retornar, com certeza no próximo ano vai retornar o mutirão de glaucoma. Muito obrigado pela gentileza da senhora. Continue trabalhando aí pelas pessoas, isso é muito importante. E a gente agradece a gentileza da senhora de conversar com os amigos do programa. A conversa é com a Célio Trindade. Muito obrigado. Ah, eu é que agradeço. Um abraço. Agora, o seu problema também é nosso problema. A reclamação, as solicitações do ouvinte. Aqui no programa, a conversa é com a Célio Trindade. Seguimos nesta sexta-feira linda em nome de Lojas Tropical Mania de Preços Baixos. Não esqueça, é segunda-feira, segunda-feira, segunda-feira. É a inauguração da loja na Francisco Bernardino, ali no Codó Novo, bairro Santa Terezinha. Ali colado, colado, colado. Trinta, quarenta, cinquenta por cento tem produto até pela metade. É segunda-feira. Não esqueça, lá vai ser loucura. E agora tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Você compra tudo em até dez vezes sem juros, são os móveis. Móveis em dez vezes sem juros. E a primeira prestação é pra depois do carnaval. Depois do carnaval. Depois do carnaval, compadre, vai ser compra agora, 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 agora. Em qualquer loja tropical. E só paga a primeira prestação depois do carnaval. Agora, o seu problema também é nosso problema. A reclamação, as solicitações do ouvinte. Aqui no programa, a conversa é com a Célio Trindade. Deixa eu trazer agora o apelo de um pai, que vem lá do povoado Bamburral. Tô falando do, da região leste do estado, zona rural do município de Codol, sétimo, maior município do meu Maranhão. Um pai mandou um áudio aqui, fazendo um apelo para mim e para o amigo campeoníssimo do Ibope, Alberto Barros. Que faz um programa na FCFM, anterior ao meu, com o seguinte teor. Meus amigos, a filha, quando vem para a escola na cidade, povoado Bamburral. Eles saem do Bamburral, deixam na BR. O micro-ônibus escolar pega, deixa na cidade e depois devolve a criança. É assim que tem que ser. Só que repetidas vezes, conforme o próprio pai, as crianças estão sendo esquecidas. E isso é no período da noite, minha gente. Imagine quando o pai chega na BR, que não vê sua filha ou seu filho. O que ele tem que fazer? Lavrador, isso é lavrador. Botar gasolina na moto, vira a cidade. Achar a criança e depois levá-la para a sua casa lá na zona rural. Se fosse uma vez, jamais um pai desse ia procurar uma emissora de rádio com a potência que é a Super FCFM. Programas de grande audiência, como são Cidade Notícias e a conversa com a Célio Trindade nesta região, para fazer uma denúncia para fazer uma denúncia dessa. Uma vez, eu duvido. Agora, quando começa a uma, quando começa a duas, todo pai fica preocupado. Não é para causar confusão, é para chamar a atenção de quem quer que esteja perpetrando esta atividade, este erro, sem consertá-lo. Se vai levar a criança, tomemos cuidado. Gente, cadê fulano de tal? Está todo mundo aí. Você vê esse menino todo dia, gente. Todo dia são as mesmas caras. Se entrou e não saiu, tem algum problema. Se saiu e não entrou, o mesmo problema. Então, cara a cara, cara a crachá mesmo. Cadê fulano de tal? Vambora! Cadê fulana? Vocês viram? Onde é que ela está? Tem que ser assim todo dia. Independente do nosso estado de ânimo. Independente de como nós estamos. Independente dos problemas que nós estamos vivendo. É gente. Tem que ter esse cuidado. Roda o pai aí, indignado. Fala, papai. Fala, meu filho. Meu amigo Acelio Trindade, meu amigo Alberto Barro. Rapaz, aqui é o pai de um aluno que mora aqui no povoado. Aqui, próximo à fazenda do Zito. Do ex-prefeito Zito. Senhor, que esse escolar que vem buscar esses alunos aqui no Lobão. No antigo Valdemar Nunes. Senhor, está deixando os alunos, senhor, em Codó. Faça esse apelo aí. Ajuda a gente aqui. Cobre isso aí pra gente aí, senhor. Já está com as três vezes que ele deixa o aluno. Deixa os alunos lá em Codó. E aí a gente já vai gastando, senhor. Daqui, daqui, dentro do mato aqui, até na BR. Com combustível da gente. Aí, às vezes ele vem, às vezes ele não vem. E aí agora deu pra acontecer desse jeito. Está deixando os alunos em Codó. Aí eu saio daqui, mais de 50 quilômetros pra ir buscar minha filha em Codó. Pra ir buscar minha filha em Codó. Porque ele está deixando ela agora. Já está com duas vezes que ele deixa ela. Ela diz que não pode atrasar um minuto que ela vem a pé. Isso lá da escola, até na praça, que é longe. Às vezes. Aí quando chega ele não espera a menina. Eu não sei que a vexame é esse. Então faça esse apelo aí. Ajuda a gente aí. Cobre isso aí. Palavras do pai. Lavrador que está coberto de razão. Não pode haver esse tipo de, como ele falou, vexame de querer sair logo. Acabou meu horário, vamos embora, eu vou embora. Não. É gente, meu amigo. Como é que fica uma criança dessa? Um adolescente? Não tem nenhuma habilidade de ficar na cidade largada. Se não é o pai se deslocar 50 quilômetros pra vir buscá-lo, o que que aconteceria? Quem se responsabilizaria por um mal que acontecesse a uma criança, a uma adolescente desse? Quem? Por isso é que nós devemos pensar em qualquer circunstância, primeiro na criança e não na gente. Chegou o meu horário? Chegou. Cadê fulano de tal? Eu fiz faculdade em Caxias. À época nós saímos de lá 11h40 da noite. Mas o motorista só saía quando todos apareciam. E olha que tinha rapaziada lá, chato, viu? Tinha cabra velho lá que escolhia namorar 11h40. Se despedir do caco de vidro, 11h40. Aí todo mundo tinha que esperar o ordinário chegar, inclusive o motorista. Pra quê? Pra evitar situações como esta que está acontecendo em Codó. Então, pensemos primeiro nas crianças. Pensemos primeiro não em nós. No adolescente, na adolescente. Senhora Secretária de Educação, tome ciência disso. Resolva isso. Não é possível que continue. Programa. A conversa é com a Célio Trindade. Panificadora, boa sorte. Há 40 anos no mercado fazendo sempre o melhor pra você. A gente tem pão, tem bolo, tem salgado, tem biscoito. O famoso bolo de arroz e um delicioso café da manhã. Eu quero com tapioca, crepioca, cuscuz. Tem pizza e muitas outras delícias. Mais uma novidade que você já está sabendo. Amanhã é sábado. Você liga pelo 3661 1641 pra pedir. Olha, hoje eu quero costela assada. Não, eu quero peixe, eu quero uma carninha de porco assada, eu quero uma toscana, frango assado, tudo preparado. Você deixa a patroa já tranquila. Ela não vai trabalhar. Faz só o arroz, assim, um vinagretezinho, que é pra você chegar arrasando com isso assado na sua casa. Vai ser demais. É amanhã, é sábado e domingo aqui na Panificadora Boa Sorte. Mas hoje você faz o melhor lanche de codó com várias espécies, sabores, aquele suco maravilhoso que as meninas, a Évila, a Regina, a Tatiana, a Vanessa, a Sandra, a Dona Vera, a Stephanie e a Kelly sabem fazer só pra você sair falando bem da Panificadora Boa Sorte. Afinal, seu Haroldo Beckmann e Dona Raimunda criaram isso lá há 40 anos, meu amigo. E até hoje é sucesso em codói e toda a região. E o clima? Você liga, você vai lá na Panificadora Boa Sorte. Do lado de fora está 37, 40, 38. Dentro da Panificadora, você fica com vontade de pedir a cobertor. Panificadora Boa Sorte. O climatizador gostoso, meu amigo. São 40 anos. Sempre, sempre, sempre fazendo o melhor pra você. O Maranhão e o Brasil são destacas. No programa, a conversa é com a Sérgio Trindade. Vamos continuar o programa dessa sexta-feira. Deixa eu receber agora, com muito prazer, mais uma vez, o deputado estadual Francisco Najib. Porque eu falava no início do programa, inclusive entrevistei, um projeto do governo do estado que está fazendo tratamento de glaucoma nas cidades da região leste do estado. Codó e Timbiras foram as duas primeiras de ontem. Hoje, Coruatá e Peritoró. E no sábado, amanhã, nós teremos aí também mais dois municípios. Que é Alto Alegre do Maranhão, que está comigo aqui pela Rádio Criativa, aliás, pela Positiva FM. E São Mateus, onde a gente é retransmitido por duas emissoras. A Sucesso FM e a Superativa FM do amigo Riva Souza. Deputado, que trabalho será esse que V. Exª vai fazer já aqui na região também? Acredito que na terça-feira comece já. Bom dia, seja bem-vindo, deputado. Muito bom dia, meu amigo Acelio. Muito bom dia a toda a população, toda a região do Maranhão. Que através desse grande programa, que você chega em várias rádios do nosso estado, levando sempre essa harmonia, esse alto astral, essa mensagem positiva, mensagem de reflexões que fazem com que o maranhense tenha vontade de vencer na vida. Então, meu amigo velho, eu estou aqui primeiro te agradecendo por você abrir o espaço do seu programa. Hoje, sexta-feira, acabei de falar aqui também na FCFM, para toda a nossa região. E eu venho com uma excelente notícia. Eu venho com uma excelente notícia que é sobre o mutirão de catarata. O nosso governador, Carlos Bredão, vocês... Toda a população é sabedora que o primeiro ano do deputado estadual não existe emenda impositiva. A gente trabalha o primeiro ano, inscreve para o ano que vem conseguir executar alguns orçamentos de emenda. Mas sensível, agora no final de ano, o nosso governador determinou uma correntinha de recurso para cada parlamentar. E eu optei em colocar o meu recurso para cirurgias de catarata e cirurgias de pterígio. O que é a catarata? A catarata é o embaçamento da lente da visão que provoca interrupção na visão. A pessoa deixa de enxergar, fica cego praticamente, deixa de enxergar o mundo, de olhar o seu neto, de olhar a sua família. E, de repente, você faz uma cirurgia e passa a enxergar. Eu posso dizer que é algo impactante na vida das pessoas. É algo que não só quem não enxerga muda de vida, porque também quem está do outro lado, que é enxergado, que é o filho, que é a esposa, que é os netos, que é toda a família. Isso é algo que impacta toda a família maranhense. E a questão também do pterígio é aquela carne que também começa a incomodar e impedir a visão. Esses dois procedimentos cirúrgicos é feito em um local adequado, em um local que precisa fazer primeiro uma triagem e depois é que acontece a cirurgia. Então, eu destinei 570 mil reais, vai ser exatamente 570 cirurgias de catarata e pterígio que nós iremos realizar dentro do Estado. E a gente começa escolhendo as cidades, escolhendo as cidades que a gente foi bem votado, cidades que a gente vê importância de trabalhar e, claro, dá até satisfação da votação expressiva que a gente obteve. E a cidade de Codó, que é a minha cidade natal, tive mais de 20 mil votos. A cidade de Timbiras, que muitas das vezes a oposição lá fica dizendo que eu não mando recurso, fica cobrando. Vai chegar recurso para Timbiras, vai chegar a ação e já está chegando. Então, dia 12 agora, Sérgio, eu quero informar aos timbirenses. Dia 12, o deputado Najib vai sair, vou convidar os companheiros, os amigos que eu tenho na cidade de Timbiras, com o Pedro João dos Plásticos, por exemplo, vai estar comigo fazendo a triagem dessas pessoas que irão participar desse mutirão de catarata, dessa cirurgia de catarata e pterígio que vai acontecer em Timbiras no início de janeiro. Então, dia 12 agora, dia 12 vai cair terça-feira. Terça-feira você já, pela manhã, nós já vamos anunciar o local, vou fazer um vídeo na minha rede social para dizer o início da triagem. No dia 13, que é na quarta-feira, e no dia 14, que é na quinta-feira, vai ser a vez da cidade de Codó. Nós vamos estar ali no Instituto FC. O Instituto FC fica localizado na Rua Henrique Figueiredo, número 288. É um instituto que transforma vidas, que transforma e forma cidadão. Então, a gente está aí, está em pleno funcionamento esse instituto, e estaremos lá com a equipe médica fazendo a triagem também, porque a cirurgia vai acontecer depois do dia 15 de janeiro, numa data que eu irei ainda informar, tudo realizado pela equipe da MC, inclusive eu faço um parêntese aqui, as pessoas de Timbiras vão operar no hospital de Timbiras, as pessoas de Codó, as pessoas de Codó, isso aqui é importantíssimo. Eu, deputado Nagibe, enviei para a prefeitura de Codó, na segunda-feira agora, um ofício, pedindo o Hospital Geral Municipal de Codó para a realização das cirurgias. Por que, Assélio? Porque, na vez passada, o prefeito criticou um deputado estadual da cidade, na época que fez a cirurgia lá em Timbiras, dizendo que não mandou para o Codó, mandou para Timbiras, e teve que levar os Codóenses para Timbiras. Então, eu estou aqui, oficializei, já falei pessoalmente com o prefeito, no dia da compraternização dos políticos, dos deputados e prefeitos lá com o Carlos Brandão, eu cheguei até o prefeito da cidade de Codó e disse, mandei um ofício para a vossa excelência, pedindo o Hospital Geral Municipal para realizar cirurgias, mutirão de catarata e viterígio. Aí ele disse, tá bom, eu vou resolver, já vou procurar saber onde está. Então, vamos aguardar. Se não acontecer dentro do Codó, é porque o prefeito não está saindo do palanque e está criando confusão, querendo fazer politicares. Então, assim, eu estou fazendo de tudo para o mutirão realizar em Codó. Se não conseguir em Codó, infelizmente, os Codóenses vão ter que ir para Timbiras, mas também podemos ver outra possibilidade de conseguir numa clínica particular, enfim. Vamos esgotar todas as possibilidades, mas o que eu quero realizar o mutirão é em Codó. Então, tudo certo, dia 13, dia 12 em Timbiras, dia 13 em Codó, dia 14 em Codó, e em breve vamos trazer mais notícias sobre esse assunto no seu programa Líder de Audiência. Muito obrigado, deputado, pela gentileza de estar conversando com os ouvintes do programa A Conversa é com Acelio Trindade. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Acelio. Conte sempre comigo, meu amigo. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A Conversa é com Acelio Trindade. Volta já. Bloquearam a internet, amor. Oh, pelo amor de Deus, minha senhora coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Ah, como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez, a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. FlashNet. E aí, falta o que para você entrar para melhor? Só vem. Olá, eu sou Leandro de Sá e quero apresentar para você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião, eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias, desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento, que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala, e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial para que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório, né? E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca, então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento, né? O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na Rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro, ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes, você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais para você mudar de vida. Brasileirão, Campeonatos Europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência às melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP, tem um modelo para cada ocasião. lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos, aceitamos todos os cartões ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP, a melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evinir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plana. Olha, estamos aqui hoje no Centro Médico Rádio Imagem Codó e estamos com o Amarildo Filho, que é o sócio administrador do Centro Médico Rádio Imagem Codó, que se preocupa sempre, né? Isso é o Amarildo com o atendimento da população. E hoje é uma festa para os pais aqui, né? Com certeza. Meio de agosto, a gente não poderia deixar passar em branco, né? Estamos aqui hoje com o café da manhã para todos os nossos amigos, clientes, papais da nossa quinta cidade de Codó, que já querem aqui parabenizar por essa data especial. homens trabalhadores, guerreiros, que sempre buscam educar, né? Correr atrás do pão de cada dia para seus filhos. E também estaremos hoje aqui recebendo a imagem de Nossa Senhora, nossa mãe rainha, que era que pedia as bênçãos, né? Para todas as famílias, nossos clientes, nossos amigos, que passem na frente aí por ano todo um mal, né? Dando-nos proteção e principalmente saúde, que é a nossa maior riqueza. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente, porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos aí o nosso melhor, né? Para nossos amigos, nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia, porque hoje o que a gente preza? Qualidade. É como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso, realmente que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer, que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar, o nosso bate-papo, a sua mensagem que nos pais já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade, parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem aí, né? Que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos, artigos para presentes ou uma sessão completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral, o seu filho vai arrasar. Na sessão de papelaria, material escolar e de escritório, com preço imbatível. Dividimos suas compras em até seis vezes sem juros nos cartões. Está esperando o quê? Venha para a Sonha Variedades e economize para valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba sonha.variedadesoficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sonha Variedades, um verdadeiro mini shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, Centro. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CAUEB, você faz o seu plano de 50 a 1.000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800-099-0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169-7800. CAUEB, quem usa aplaude. CAUEB, o melhor provedor da região. CAUEB, a sua melhor escolha. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão número 600. Contato pelo noventa e nove nove oitenta e quatro quarenta e quatro setenta e dois quarenta e um ou pelo Instagram arroba Infinity vestibular. Música 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 Promoção Promoção de internet Eu vou querer Basta assinar aqui Ei Eu quero sair Só daqui um ano eu pago a multa Quem entrega o que promete não te prende Na Regional Telecom Não tem contrato fidelidade Nem pegadinhas Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão Instalação grátis Roteador Wi-Fi 6 E mensalidade com trinta dias Regional Telecom Vai de Regional Ô ilusão Ainda tem esse monte de multa pra pagar Voltamos a apresentar A conversa é com a Célio Trindade Jornalismo moderno com o essencial da informação Música Muito bem Estamos de volta para o nosso segundo bloco em nome de Mundo dos Parafusos para carro caminhão tratores a gente tem tudo em ferramentas chaves macaco hidráulico se você está precisando de um disco para lixadeira mangueiras pneumáticas aquele mangote velho pra água copa de velho está precisando trocar tem vem pra cá vem pro mundo dos parafusos que a gente está te esperando com um novinho mangote para combustível tem correia para motores de carros máquinas indústrias a gente tem barra rosqueada varetas e soldas alumínio inox em geral e tem uma promoção maravilhosa pra agora dia 23 de dezembro 9 da manhã seu Carlos Alberto vai estar esperando você e eu também vou estar lá te esperando com aquele sorrisão maravilhoso sabe o que vai acontecer? 9 da manhã dia 23 agora de dezembro o sorteio do Natalzão premiado Mundo dos Parafusos E Ciclemotos uma coisa que é legal pra você anotar você que está em outra cidade querendo saber se tem um produto aí no mundo dos parafusos pra você vir a Codó e fazer a sua compra anota aí por favor a nossa área 99 o número é 98824 6874 nós estamos na Avenida Santos Dumont e eu repito o número 98824 98824 6874 Avenida Santos Dumont Codó 3229 as lojas Mundo do Parafuso e também Ciclemotos são juntinhas uma pertinho da outra pertinho da outra pra você fazer a sua compra com apenas 20 reais garantir logo o seu cupom para o Natalzão Premiado e o que que tem lá nesse Natalzão Premiado que todo dia tu fala aí meu irmão ah meu cumpadi velho lá tem televisor tem batedeira capacete eu já vi bicicleta sendo preparada aquele tanquinho pra senhora lavar a sua roupa bacaninha caixa de som amplificada e ainda tem o balão espocou opa espocou o balão tem um presente lá que nem eu nem seu Carlos Alberto ninguém da Ciclemotos sabe só você então se prepara dia 23 23 de dezembro Natalzão Premiado Ciclemotos e Mundo dos Parafusos Programa A Conversa é com a Sério Trindade A Notícia como fonte para guiar o seu dia a dia Olha esta semana saiu na rede nacional e cada estado tem trabalhado isso a sua maneira a notícia de que nós estamos menos pobres no Brasil muito embora o Maranhão apareça aí despontando como mais pobre continuamos nesta condição horrível horrenda que ninguém consegue mudar mas em nível de Brasil publicou-se que esse percentual de pessoas que viviam em situação de pobreza aqui no nosso país saiu de 36,7 em 2021 para 31,6 olha aí saiu de 36 para 31 em 2022 São consideradas pessoas que vivem em situação de pobreza aquelas com renda de 6,85 6 dólares e 85 reais desculpa 6 dólares e 85 centavos por dia em média de nada de real isso é uma métrica internacional esta tendência tem queda também com aqueles em extrema pobreza o percentual caiu de 9,09% em 2021 para 5,9 em 2022 de acordo com o Banco Mundial é considerada situação de extrema pobreza os indivíduos que vivem com menos de 2 dólares por dia entre 2021 e 2022 a pobreza e a extrema pobreza recuaram em todas as regiões brasileiras sobretudo no norte e no nordeste estas regiões possuem maior percentual de redução da pobreza em vista de serem as mais impactadas por programas sociais o centro-oeste também foi uma região que se destacou neste indicador porém lá no centro-oeste esta queda se relaciona muito mais a própria dinâmica do mercado de trabalho muito mais a dinâmica do trabalho segundo estimativas do IBGE a ausência de programas sociais de transferência de renda aumentaria o índice de extrema pobreza em 80% ainda vale destacar que em 2022 duas em cada cinco mulheres pretas ou pardas estavam em situação de pobreza e essas informações são do IBGE fato é que nesse cenário horrível o nosso estado continua campeão de pobreza e isso é apenas mais um instrumento político de quatro em quatro anos nos municípios também então se você for pensar nessa política ordinária que é praticada no meu estado do Maranhão a gente tem a exploração do fato pobreza do fator pobreza e da extrema pobreza de dois em dois anos como a sério eu vou melhorar eu vou gerar emprego na minha cidade vai ser assim eu vou trazer mais empresas para minha cidade existem N maneiras do político sobretudo aquele safado de prometer coisas que encantam o pobre maranhense se você é pobre se você está na extrema pobreza está me ouvindo numa dessas 46 emissoras Maranhão afora você sabe exatamente do que eu estou falando dessa falta eu diria até de caráter de alguns políticos não vou aqui generalizar de utilizar a miséria do maranhense para conseguir votos você conhece algum político assim eu conheço centenas eu conheço dezenas o que eu queria mesmo e estou aqui já a fazer era que o meu maranhense pobre de extrema pobreza aprendesse que de dois em dois anos vai vir alguém com esse papinho furado tentando convencê-lo de que está na hora de mudar todo ano todo de dois em dois anos está na hora de mudar e cada vez que o IBGE nos mostra os dados reais você dá de cara nesse lamaçal horrível de mentira que vive o Maranhão entre 2021 e 2022 a pobreza e a extrema pobreza recuaram em todas as regiões brasileiras sobretudo no norte e nordeste essas regiões possuem maior potencial de redução da pobreza em vista de serem as mais impactadas por programas sociais o centro-oeste também foi uma região que se destacou neste indicador porém nesta região esta queda se relaciona muito mais à própria dinâmica do mercado de trabalho segundo estimativas do instituto brasileiro de geografia e estatística o IBGE a ausência de programas sociais de transferência de renda aumentaria o índice de extrema pobreza em 80% ainda vale destacar que em 2022 duas em cada cinco mulheres pretas ou pardas estavam em situação de pobreza as informações são do IBGE reportagem Luíde Mauri narração Sofia Stein O Maranhão e o Brasil são destacantes no programa A Conversa é com a Sérgio Trindade De segunda a sexta-feira o seu encontro com a informação séria é aqui Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade E a gente segue nesta sexta-feira falando dela da vermelhona meu compadre velho Codote Imbiras Coroatá tem também Dom Pedro Gonçalves E aqui em Pio 12 que está comigo pela Super Babassu FM é loja tropical está valendo toda a linha de imóveis em até dez vezes sem juros a primeira prestação só para onde? Só para depois do carnaval tarararara uuuh larararara 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 aqui na tropical você compra agora dez vezes sem juros toda a linha de imóveis eu quero aquela cama você deita na cama a titela estala tá a coluna se ajeita tá aí você leva em quantas vezes eu pago a Sérgio? dez vezes sem juros eu quero pagar a primeira prestação aqui não aqui de jeito nenhum na tropical ninguém paga a primeira prestação agora em dezembro não paga em janeiro não paga em fevereiro é para depois do carnaval e eu quero lembrar uma coisa para você está chegando o fim de semana segunda-feira não esquece não na loja a loja não eu vou trocar esse nome lá é um shopping ou loja bonita ou shopping é um mini shopping de Codó a nova loja tropical da Francisco Bernardino bem aqui nessa rua pertinho de você você está aqui nessa área do Codó Novo você está nessa área aqui da do do Santa Terezinha segunda-feira seis da manhã fica logo preparado sabe por quê? na abertura tem promoção de 30 40 50% eu falei a metade do preço um produto com a metade do preço lá vai ter é no monte é no quilo tudo esperando você nessa reinauguração não vou chamar de loja não lá é mini shopping ô Nonato Sampaio que pirou rapaz esse aí está doido então vamos aproveitar é dia 11 segunda-feira tem promoção metade do preço quer saber onde é? a nova loja o novo shopping de Codó loja tropical albania ré de preço baixo rapaz a conversa é com a Célio Trindade bom vou trazer um assunto agora que interessa a quem vive na área rural do município de Codó porque uma senhora muito responsável passou nos estúdios do programa conversa com a Célio Trindade e disse ela fez uma reclamação Célio há muito tempo estou te mandando mensagem e você não tem me respondido eu digo me perdoe dona Zezé o que que é? ela disse nós estamos fazendo um bingo de um boi que vai acontecer agora domingo dia 10 eu digo pra que é esse boi? como é que eu posso ajudar? ela foi contar a história a história senhoras e senhores é comovente contou-me essa senhora que na região rural de Codó falo do sétimo município mais importante desse estado a prefeitura mandou uma patrol uma máquina dessas que abrem estrada consertam, reformam da cidade saindo ali da colônia até o povoado Santana Velha da Santana Velha para a frente não fez absolutamente nada sabedores dos problemas que a chuva lhes traz e não apenas as chuvas porque as chuvas são abençoadas por Deus os moradores tomaram uma decisão gente vamos aproveitar que a máquina está aqui que a gente conhece o cabra que tem uma máquina e vamos pedir pra ele fazer dar uma melhorada lá da Santana Velha até o 400 passando aí por uns 4, 5 povoados e assim o fizeram meus senhores só que depois que o homem terminou o serviço as horas trabalhadas dão 12 mil reais imagine lavrador pra arrecadar 12 mil reais a primeira ideia foi dizer o seguinte vamos fazer uma vaquinha lavrador tirou 10, tirou 5 lavrador tirou 20 lavrador tirou 30 quem tinha 2 reais deu mas não deu pra pagar os 12 mil aí seu carimã que é da região disse eu tenho um boi posso doar pra gente fazer um bingo e pagar o serviço da máquina da reforma da estrada estou falando de reforma de estrada que é responsabilidade de sua excelência que é responsabilidade de governo mas eles tiveram essa iniciativa e aí o bingo está rolando eu disse eu quero contar essa história como é que a gente faz pra dizer onde comprar uma cartela que custa 20 reais quanto mais você compra mais você ajuda lavradores e lavradoras a pagar uma conta que deveria ser da prefeitura de Codó ô vergonha como eu me sinto constrangido ao falar isso mas é meu dever é meu trabalho enquanto jornalista falar do que é bom do que é ruim e do que é vergonhoso do que é constrangedor e é por isso que eu trago essa história aqui primeiro para dizer ninguém aguenta mais o governo deste homem segundo para dizer por favor compremos cartelas deste bingo que dona Zezé vai dizer já já pra nós onde comprar terceiro nunca se esqueçam disso que nós temos um governo que não está nem aí pra nada quem quiser que faça vaquinha quem quiser que venda seu boi pra fazer estrada na zona rural de Codó solta dona Zezé aí fale deixa a mulher falar programa a conversa é com a sério trindade entrevistas o programa a conversa é com a sério trindade vamos conversar agora com a dona Zezé que ela tem uma uma informação interessante dona Zezé os moradores ali da região de Santana Velha até 400 estão reunidos estão fazendo um trabalho para arrecadar dinheiro para dar uma reformada na estrada é isso mesmo? sim a comunidade se reuniram e cada um doou aquilo que pôde e agora a gente está fazendo um bingo o carimã doou um boi o cartão deste bingo é 20 reais para terminar de pagar o trabalho da máquina será no dia 10 lá na Cordiléia e a gente está precisando muito, muito, muito de ajuda porque o nosso trabalho é um trabalho é um trabalho de formiguinhas então a gente procurou algumas pessoas para nos ajudar mas infelizmente até agora não foi possível chegar a essa ajuda então a gente está pedindo a comunidade que nos ajude com esse trabalho antes de falar especificamente sobre o bingo e como a gente participa para adquirir as cartelas qual é a condição da estrada eu sei que eu já vi muitos vídeos de lá daquela região fica muito ruim quando chove principalmente qual é a condição de lá? então agora está até melhor por quê? porque o Carimã contratou uma máquina e essa máquina fez um trabalho que realmente não tinha como a gente ir estava intrafegável mas agora não já dá para a gente ir tranquilo com carro pequeno e aí a gente está para pagar essa máquina esse trabalho estamos fazendo esse bingo e não é coisa fácil são 12 mil reais mais ou menos? sim, sim que é caro a hora da máquina e a comunidade infelizmente não pode pagar então aí foi a ideia de se fazer um bingo então o Carimã está doando esse boi para recardar o dinheiro para pagar a máquina pronto como é que a população de Codó aqui da cidade também pode fazer para comprar uma cartela e assim ajudar a população ali de Santana Velha para frente Cordiléia 400 como é que eu consigo uma cartela dessa? sim eu moro no Residencial Santa Rita na Rua Pará a Zezé tem a Sueli na César Brandão e tem a família do Carimã na Marechal Castelo Branco então essas pessoas têm cartela para ser vendida quanto custa uma cartela para ajudar vocês lá? 20 reais e é um bom motivo além de cuidar da estrada 20 reais um boi também? sim, sim é mais barato que um quilo de carne então quem ganha esse boi por 20 reais e aí a gente está pedindo encarecidamente a população que nos ajude com esse trabalho por enquanto está marcado para domingo dia 10 é isso? existe a possibilidade de prorrogar para ver se vende mais cartelas ou por enquanto está mantida a data? não, por enquanto está mantida a data inclusive vai ter FAIOM vai começar às 3 horas às 15 horas aí às 5 horas vai ter o bingo e vai continuar a festa vocês organizaram todo um evento para chamar o número máximo de pessoas naquela região isso e a entrada é grátis só compra a cartela então vamos reforçar para todo mundo dessa região ajudar porque para todos dessa região de Santana ali Cordiléia Limoeiro essa estrada serve né? sim, sim e aí toda a estrada inclusive tem mais um problema lá no Olho d'Água tem uma ponte que a gente está passando por baixo então a preocupação é muito grande porque quando começar a chover não tem como passar por baixo é logo aqui depois da colônia isso, isso e lá está péssimo a ponte não sei não como é que a gente vai fazer para passar quando começar a chover obrigado dona Zazé boa sorte para vocês a gente vai continuar aqui chamando a atenção da população para ajudar né? afinal de contas é como eu disse a estrada é para todos sim, sim eu desde já agradeço e espero que as pessoas nos ajudem muito obrigada em nome da panificadora boa sorte há 40 anos no mercado sempre fazendo o melhor para você pães, bolos, salgados biscoitos o famoso bolo de arroz e um delicioso café da manhã com tapioca, crepioca cuscuz é o melhor lugar do mundo é climatizado e o telefone qual é? para saber se amanhã sábado e domingo a costela assada já está pronta a toscana a carne suína no peixe é 3661 1641 vamos para o nosso segundo intervalo comercial chamando agora Rádio Balaiada FM 91.1 de Nina Rodrigues alô Antônio Carlos também estou aqui em Vargem Grande o presidente Váquer São Benedito do Rio Preto Chapadinha que maravilha Balaiada FM 91.1 eu estou em Marraíra FM 90.1 de Santo Amaro que quer? a rádio que toca você alô Santo Amaro grande abraço obrigado pela companhia de todos os dias capitão Hamilton Tavares a pioneira do Delta das Américas é Tutóia Maranhão todos os dias 11 da manhã aqui pela Tropical FM Super 95.9 é Tropical FM a pioneira do Delta de Tirana FM 91.5 Barra do Coda alô Antônio Silva Nivalda Alfa e Davi Souza aqui com a gente todo dia estamos até na TV também quando tem o comercial dona Nivalda Alfa nos coloca até na TV hoje Tirana FM 91.5 respeitada aqui na região de Barra do Coda Rádio 93 FM Bacabau alô Júlio Black região do Médio Mearim obrigado Mix 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 FM 99.5 Barreirinhas DJ JP todo dia aqui com a gente Sucesso FM 96.1 São Mateus Gilberto Lemos líder FM Balsas Adonis Rodrigues estamos juntos rapaziada está na hora do intervalo comercial a mulher já está com cabo de vassoura desse tamanho lá em casa se não faturar com o pai de véi dorme no sofá atenção emissoras para o intervalo a conversa com Acelio Trindade volta já entendemos a sua necessidade estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó Timbiras e quilômetro 17 a internet na CAUEB você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio temos o melhor suporte disponível a você cliente e amigo de segunda a sábado de 7 às 18 horas entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800-099-0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169-7800 CAUEB quem usa aplaude CAUEB o melhor provedor da região CAUEB a sua melhor escolha pré-vestibular Infinity Codó a sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil aulas 100% presenciais turma exclusiva para medicina turmas manhã tarde e noite temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do ENEM o Infinity também prepara você para concursos públicos nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas não espere o edital sair se prepare com antecedência Infinity pré-vestibular Codó educação com excelência para grandes conquistas Avenida Maranhão número 600 contato pelo 999-844-7241 ou pelo Instagram arroba Infinity Vestibular você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu então venha para a ótica HP aqui temos estilo qualidade e excelência as melhores marcas em um só lugar na ótica HP tem um modelo para cada ocasião lindos óculos de sol óculos de grau armação e lentes de contato temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas para nós você é mais que especial temos consulta todas as segundas-feiras a partir das 14 horas na compra do seu óculos a consulta é grátis ligue 98203 1840 e agende sua consulta nós temos as melhores marcas nós temos as melhores formas de pagamento à vista ótimos descontos aceitamos todos os cartões ou se preferir temos nosso crediário próprio ótica HP a melhor para você praça Ferreira Baima 529 bloquearam a internet amor ou pelo amor de Deus minha senhora coloca minha internet de volta segunda-feira eu juro que pago é porque eu perdi a fatura aí depois eu fiquei sem dinheiro como é que envia se tem internet? não passe mais por isso mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash que com ele você vai ter acesso a segunda via de fatura a liberação por confiança que nada mais é do que a promessa de pagamento você vai poder também fazer a abertura de chamado além de poder também visualizar o seu plano de internet e aí falta o que pra você entrar pra melhor? só vem olá eu sou o Leandro de Sá e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro o mais completo e moderno de Codó aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais eu sou médico neurocirurgião eu atuo tanto no atendimento de adultos crianças na parte do atendimento adulto a gente faz atendimento de diversas patologias desde dor de cabeça que é a cefaleia doença de Parkinson ou algum outro tremor são várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta na faixa etária pediátrica a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio desenvolvimento que aí inclui transtorno do espectro autista TDAH que é hiperatividade atraso na fala e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança a equipe multidisciplinar ela vai ser essencial pra que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório e aqui a gente tem toda a estrutura tem tomógrafo exames laboratoriais eletrocercalograma exames da parte cardíaca então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento o Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó estamos na rua Marcos Rodrigues 1818 no bairro São Pedro quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras mas com altas taxas de juros e muita burocracia a gente não sabe mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal comece já a investir no seu futuro com agilidade flexibilidade e muita segurança afinal ele não demora consórcio Canopus quando a gente planeja a gente realiza promoção promoção de internet eu vou querer basta assinar aqui ei eu quero sair só daqui um ano paga multa quem entrega o que promete não te prende na regional telecom não tem contrato fidelidade nem pegadinhas confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão instalação grátis roteador wi-fi 6 e mensalidade com 30 dias regional telecom vai de regional oh ilusão ainda tem esse monte de multa pra pagar olá mulheres como ginecologista eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças e para incentivar ainda mais esse cuidado no mês da mulher estamos oferecendo um como promocional imperdível aproveite essa oportunidade agente agente a sua consulta e garanta o seu pacote completo vamos juntos para uma vida mais saudável e plena na sonha variedades o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade aqui tem de tudo brinquedos de várias marcas modelos cores e estilos artigos para presentes uma sessão completa de utensílios domésticos na loja sonho do bebê roupas e calçados em geral o seu filho vai arrasar na sessão de papelaria material escolar e de escritório com preço imbatível dividimos suas compras em até seis vezes sem juros nos cartões está esperando o que? venha para a Sônia Variedades e economize para valer e não esqueça de acessar o nosso Instagram arroba Sônia ponto variedades oficial e fique por dentro de nossas novidades Sônia Variedades um verdadeiro mini shopping sempre com você rua Afonso Pena centro olha estamos aqui hoje no centro médico Rádio Imagem Codó e estamos com Amarildo Filho que é o sócio administrador do centro médico Rádio Imagem Codó que se preocupa sempre chamaremos o bom atendimento da população e hoje uma festa para os pais aqui com certeza meio de agosto a gente não poderia deixar passar em branco estamos aqui hoje com o café da manhã para todos os nossos amigos clientes e papais da nossa querida cidade de Codó que já quero aqui parabenizar por essa data especial homens trabalhadores guerreiros que sempre buscam educar correr atrás do pão de cada dia para seus filhos e também estaremos hoje aqui recebendo a imagem de Nossa Senhora nossa mãe rainha que era que pedia as bênçãos para todas as famílias nossos clientes nossos amigos que passem na frente por ano todo um mal danos proteção e principalmente saúde que é a nossa maior riqueza esse atendimento humanizado que o centro médico Rádio Imagem tem para a população e sempre oferecendo atendimento humano é importante para o atendimento para a população com certeza eu sempre falo que hoje o centro médico Rádio Imagem existe devido a você amigo e cliente porque sem vocês nada estaria acontecendo sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia porque hoje o que a gente preza qualidade como eu sempre falo às vezes você costuma pagar mais barato mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa então você que não conhece o centro médico Rádio Imagem venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar para finalizar o nosso bate-papo a sua mensagem para os pais já passou mas está valendo porque tem festa aqui hoje justamente quero que mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade parabenizar também meu pai que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás está em fase de recuperação em Teresina dizer que eu lhe amo certo e conte comigo porque juntos somos mais fortes um grande abraço todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra comprar sua casa própria trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais é isso mesmo 300 mil reais para você mudar de vida brasileirão campeonatos europeus UFC e muito mais te espera acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade Brasil Esportes Esporte é tudo já estamos de volta já estamos de volta programa a conversa é com a sério trindade estamos de volta em nome de produtos e limpeza da marca econômico faça como meu amigo Marcelo Rocha o homem do confidencial podcast está chegando aí gosta de confusão ele só usa maciante da marca econômico tem tecnologia de cápsulas de fragrâncias e proporciona maciez e perfume agradáveis agradáveis e duradouros para suas roupas o Marcelo Rocha já sabe que se ele usar maciante na roupa dele quanto mais ele anda quanto mais ele trabalha quanto mais ele vai atrás de matéria aí é que essas cápsulas espocam e ficam aderindo na roupa é o dia todo cheiroso que tecnologia é essa? só o amaciante da marca econômico possui produtos de limpeza da marca econômico sabe como é que é né? a limpeza que você precisa de segunda a sexta-feira o seu encontro com a informação séria é aqui programa a conversa é com a séria utilidade agora atenção você que é estudante vou trazer um assunto aqui é o quem traz é o Marcelo Lascher que vai vir da rádio câmara para nos explicar uma coisa que os deputados federais fizeram que eu considero boa você é estudante de repente adota alguém você é estudante de repente precisa passar por um parto e aí o que acontece na sua escola na sua faculdade como é que ficam as suas notas o que é que a faculdade o que é que o colégio vai dizer para você vai parar tudo você vai ficar prejudicado os deputados federais do Brasil pensaram numa situação e já aprovaram um projeto de lei para entrar na discussão final que passa primeiro pelas comissões para resolver a situação de quem fica se encontra vez por outra nesta situação aí de parto e de adoção para os estudantes quem vem com todos os detalhes é ele direto de Brasília Marcelo Lascher deputados e deputadas aprovaram um projeto que dá mais tempo para estudantes concluírem cursos de graduação ou pós-graduação em caso de parto ou adoção de crianças ou adolescentes a proposta também prorroga prazos acadêmicos em outras situações por exemplo no caso da internação de filhos de acordo com a proposta os prazos podem ser prorrogados por até 180 dias sem que isso comprometa o desempenho do aluno ou da aluna o prazo maior será concedido para conclusão de disciplinas para entrega de trabalhos finais para defesa de teses e até para publicação obrigatória de artigos a condição para isso é a comprovação da necessidade a prorrogação de prazos também será concedida se houver necessidade de internação por mais de 30 dias de filhos nesse caso o prazo extra será o mesmo período da internação o projeto também aumenta o período de prorrogação de bolsas de estudo concedidas por agências de fomento hoje a legislação já permite a prorrogação por 120 dias em caso de nascimento de filhos a proposta aumenta o prazo para 180 dias e inclui também as bolsas de pesquisa se o nascimento ou adoção forem de crianças ou adolescentes com deficiência a prorrogação da bolsa será pelo dobro do tempo ou seja até 360 dias o projeto foi apresentado pela deputada Talíria Petrone do PSOL do Rio de Janeiro mas foi alterado pela relatora deputada Tabata Amaral do PSB de São Paulo o projeto original previa a prorrogação dos prazos apenas para bolsistas e o texto da relatora acrescentou as demais situações no plenário o parecer foi lido pela deputada Laura Carneiro do PSD do Rio de Janeiro que defendeu o aumento do número de situações em que os prazos acadêmicos podem ser prorrogados a lei 13.536 equacionou a questão dos bolsistas mas deixou descobertos os demais estudantes de mestrado ou doutorado por oportunidade do parto nascimento de filhos ou processo de adoção reconhecemos portanto a oportunidade de aprovação da proposta em tela o projeto foi aprovado de maneira simbólica sem votos contrários para a deputada Érica Cocay do PT do Distrito Federal o projeto protege os direitos das mães e das crianças eu acho que é muito importante porque você condiciona os prazos para a pós-graduação ao direito à maternidade que é o direito da própria criança para nem ser o direito da própria mulher o projeto que dá mais tempo para estudantes concluírem cursos de graduação ou pós-graduação em caso de parto ou adoção seguiu para análise do Senado da Rádio Câmara de Brasília com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher Programa A Conversa com Arsério Trindade A Notícia como fonte para guiar o seu dia a dia Olha amanhã você está sabendo que tem costela assada toscana assada carne suína e peixe assado na panificadora boa sorte então anota logo esse número para você garantir a sua pode ligar é o WhatsApp 36611641 alô se a menina tem costela e assada amanhã aí a menina vão atender sim senhor meu doutor a gente entrega na sua casa com o nosso delivery pronto está anotado meu copado de velho a menina não erra nunca na panificadora boa sorte ô meninas é a trabalhadeira como de mamãe é a Ével é a Regina é a Tatiana é a Vanessa todo mundo lá é pronto pronto para te atender liga aí 36611641 é amanhã é amanhã é amanhã tem costela assada toscana carne suína e peixe sábado e domingo para você descansar a patroa agora sério eu estou afim eu estou com a fome danada eu quero comer agora meu filho a gente abre é 6 da manhã só fecha 10 da noite você quer curtir aquele ar gostoso dentro da panificadora boa sorte lá é 18 graus e a sensação térmica lá é tipo polo norte bora venha para cá é panificadora boa sorte quem criou foi seu Haroldo Beckman e dona Raimunda quem criou foi esse casal maravilhoso entregou para a família e agora só cresce é uma novidade atrás da outra todo mês nessa panificadora boa sorte lanche sanduíche tem uma diversidade de produtos alimentícios limpeza embalagem plástica copos sacolas tem aquela panelinha da quentinha você está precisando aqui tem venha logo não fique vacilando não pelo amor de Deus anota esse número a gente está aqui na avenida Augusto Teixeira pertinho da igreja de São Sebastião e você está passando agora por Codó está chegando dá um encostado não perca tempo não venha curtir o melhor lanche de Codó num ambiente climatizado falhou o nome dela panificadora boa sorte aí tem moral meu amigo são 40 anos no mercado fazendo sempre sempre o melhor para você programa a conversa é com a sério trindade entrevistas programa conversa com a sério trindade recebendo aqui mais uma vez vereadora o Juneto porque era certo que esta semana especificamente na terça-feira o prefeito inclusive anunciou em rede estadual que seria votado o projeto de compra do terreno para transportar o lixão do Codó Novo para lá e o Araújo está justamente na comissão que conseguiu a meu ver Araújo barrar esse primeiro momento e eu quero te perguntar como que você conseguiu não diria barrar mas pelo menos dar um tempo a mais para que vocês vereadores tivessem acesso a mais informações fossem munidos de mais informações a respeito bom dia fica à vontade bom dia acélio bom dia aos ouvintes assíduos do seu programa verdade acélio o regimento interno da casa nos permite na comissão nas comissões fazer o pedido de vistas e esse pedido de vistas por três dias tira o projeto da pauta para que nós possamos fazer os questionamentos que são necessários e esse projeto tem uma série de dúvidas por exemplo nós não sabemos aonde é a localização do terreno nunca chegou a planta baixa com o croqui dizendo que ele é aqui no 12 limita com fulano com ciclano com beltrano está aqui a localização dele só diz que são 20 hectares de propriedade do senhor Zé Ferreira de Araújo e que irão comprar 10 hectares qual o valor venal do imóvel quanto a prefeitura vai pagar pelos 10 hectares nós não sabemos então não é possível dar um cheque em branco ao município para que ele possa comprar esse terreno e nós não sabermos o valor seria muito irresponsabilidade da câmara fazer isso e nós solicitamos que essas informações e outras que vamos fechar ainda hoje para que nós possamos ter essas informações e possamos como relator do projeto que foi designado pelo presidente Domingos Reis fazer o meu relatório e dar o meu voto como por exemplo não existe um laudo geológico para saber se existe estabilidade do terreno para implantar o aterro aí implanta o terreno o aterro no local desse daqui a pouco desaba tudo né e ali nós que somos codonenses sabemos que toda a nossa água vem do subsolo nós não podemos fazer a coisa sem comprometimento de uma maneira onde o prejuízo seja ainda maior olha o que está acontecendo aí em Maceió uma loucura né onde não fizeram estudo das áreas e nós não podemos deixar que isso aconteça então por esses e outros motivos nós queremos essas informações se vamos ter a informação ou não não sabemos até porque na próxima sessão nós precisamos na próxima reunião já entregar de volta o projeto para que possa ser colocado em discussão e emitirmos o nosso parecer nós temos três votos eu, Dominguinho o vereador Domingos Reis e o Graça Hinaldo e esperamos que a gente possa em comum acordo ver o que é melhor para o nosso município agora se de tudo voltar sem as informações necessárias o que vai restar para os vereadores de oposição será chamar a responsabilidade do Ministério Público é a única solução eu tenho dito Acelio ainda pouco falava para você que o maior erro cometido na construção da lei de responsabilidade foi dar tanta força ao Ministério Público e aqui em Codó nós não temos tido apoio do Ministério Público a gente às vezes é até achincalhado pelo Ministério Público por querer que ele trabalhe mas só temos essa carreira a fazer e se o Ministério Público não atender nós vamos começar a ir ao Conselho Nacional do Ministério Público porque todo mundo tem um patrão acima de você e ele não é o senhor das coisas e as coisas precisam acontecer muito bom receber aí o Araújo Neto vamos esperar que na próxima semana esse problema aí seja resolvido que realmente as informações cheguem à Câmara para que os vereadores tomem uma melhor decisão sobre a compra desse terreno para tirar o lixão do Codó Novo e colocá-lo seja onde for porque aí os vereadores estão dizendo que não sabem nem onde é Codó Vé desmantelado estou indo embora muito obrigado a você em nome de panificadora boa sorte Lojas Tropical produtos de limpeza da marca econômico esses são bons demais e também em nome do Natalzão Cicle Motos é dia 23 9 da manhã tem prêmio demais te esperando obrigado a você que esteve comigo em todo o Maranhão durante mais esta semana feliz demais pela sua companhia não vamos beber encher o buço de cachaça e dirigir e pilotar a moto não sabe por quê? eu te quero aqui segunda-feira do mesmo jeitinho que eu estou te deixando agora um grande beijo até mais atenção emissoras encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa a conversa é com a séria utilidade obrigado e até o nosso próximo encontro e até o próximo encontro